Você tá aqui pra receber o carinho desta galera O reconhecimento de 100 milhões de seguidores Obrigado, obrigado Você tem muito de mostrar Além da autenticidade e da naturalidade Eu conheci o teu trabalho Aquela coisa que se identifica com o brasileiro Você tinha tudo contra pra virar o jogo da vida E você conseguiu, com tudo contra Sair pela dignidade, pela alegria E principalmente pelo trabalho Isso é muito raro Por isso que você tá aqui E não vai embora agora Porque você está no Arquivo Pessoal Título cedido pelo meu querido amigo César Filho Arquivo Pessoal O pai da Luma, do Luíde A história E que história, meu Desse cara O Whindersson Nunes Brasileiro como você Mas que Os teus nos abençoaram e falou Ó, você, meu Não nasceu em Bom Jesus por acaso Você nasceu porque Tinha que acontecer O que tá acontecendo na sua vida No ar, com o Whindersson Nunes A super revelação do humor do Brasil O garoto de Bom Jesus Que conquistou esta galera 100 milhões de seguidores na internet A hora e agora A hora e agora Arquivo Pessoal O que é isso, meu Deus? Eu tô ficando nervoso É, eu também Que não conheço Que não conheço Pra mim Um trabalho de Leonor Correia e Rosifávero Meu De Bom Jesus Solta a imagem aí pra gente ver se ele Lembra dessa galera Quanto tempo você não volta pra Bom Jesus? Não, eu vou lá sempre Ah, você tá lá sempre então É, volta e meia eu estou lá Olha a casa da minha avó aí Casa da sua avó Esse era o meu colégio que eu estudei A escola agrícola é essa aí? É, esse aí onde eu fiz o Meu primeiro vídeo que estourou Esse aí foi o lugar onde eu me apresentei pela primeira vez Olha aí, tá vendo? Esse aí, foi a primeira vez Aí foi em Manaus? Aí já foi o meu maior da minha vida 30 mil pessoas, galera 30 mil pessoas É um negócio show de humor Não é pra qualquer um não Contando piada É poderoso Agora Onde tudo começou Presta atenção Faustão, foi aqui no Colégio Agrícola Em Bom Jesus, Piauí Que o sucesso do Whindersson começou Ninguém conseguia ficar sério do lado dele Ele sempre foi muito engraçado Gostava de fazer piada de tudo E aos 17 anos ele ouviu a música do Israel Novak Ele teve a ideia de gravar a paródia Voto Reprovado A gente gravou aqui mesmo nessa sala E eu era uma das bailarinas Só que essa brincadeira virou coisa séria e em 10 dias já tinha mais de 4 milhões de visualizações E tudo isso, Faustão Foi gravado com essa câmera aqui Que eu emprestava pro Whindersson E por ter sido um presente do meu pai Às vezes ele morria de ciúmes E pedia até mesmo pro Whindersson devolver no mesmo dia Mas ele devolvia sempre com muito carinho Até mesmo com a bateria cheia, viu? Faustão, eu posso inclusive dizer Que eu tava presente no primeiro show de stand-up do Whindersson Em um evento do Colégio Agrícola Que nem tava previsto pra ter um show de stand-up E a gente mobilizou todo mundo Porque ninguém conseguia não rir perto desse menino E ó o Whindersson, o que eu encontrei aqui O professor pediu pra eu te entregar essa prova 10 anos atrás E eu esqueci, viu? Mas se você precisar, eu vou pedir pro Faustão te entregar Olha aí, rapaz Ana, Vitória e Mariana Colegas do Tempo de Escola Tinha que ser uma professora A Anny Lotherman, olha aí Essa prova, ele não foi O único 9,5 que eu tirei na vida Ficou guardado por 10 anos com uma pessoa Tem que colocar num quadro, meu Prova de história Prova de história Você conferiu? Não, conferi Mas essa é a única realmente nota boa Que chegou até a gente a informação do seu boletim Que não era tão azul assim, né? Que coisa bonita A Anny parece a Maria Pia, né? Ela falou, foi o único 9,5 Mas eu vou até te falar A boletim é bem ruim Seu boletim não era da... Ela foi professora, ela é rigorosa Então, mas é verdade Ela tá falando a verdade Não era assim a melhor coisa do mundo, não É? No começo eu estudava na escola Que era escola pública mesmo Tem que pôr num quadro, ó isso Não, isso aqui vai... Calma, isso aqui vai virar história Isso aqui Eu tenho que entregar pra minha mãe Minha mãe nunca recebeu uma dessa, não Até hoje, Anny Lotherman Olha aí, tá vendo? Nunca é tarde pra estudar, viu? Dez anos depois Eita Agora, ó Tem muita gente que tem saudade de você Deixa eu mandar um beijo Pra Mariana E a Ana Vitória E pra Ana Vitória Obrigado aí, Ana Vitória Por ter participado E a Mariana, cara Que é realmente Essa câmera que tá na mão dela ali Foi a que eu usei Eu pedia e ia na casa dela Acho que era uns 3, 4 quilômetros Deu Ia pé lá Ia, pegava, gravava E fazia que nem ela tava falando mesmo Botava pra carregar Entregar com a bateria cheia Cartão vazio No ponto dela usar Pro pai dela não brigar comigo de outra vez Isso aí mostra que esse cara é bom pagador Você pode emprestar as coisas dele Que depois ele devolve pra você Bom sinal É verdade, é verdade Tá vendo? Agora, ó Os colegas de escola não esquecem Mas essa aqui também não esquecem, viu? Oi, Faustão Eu fui professora do Whindersson Dos 15 a 17 anos Fui professora de educação artística E de educação física Educação física Ele não gostava muito de frequentar as aulas, não Mas de educação artística Ele estava sempre presente No início eu achava ele muito tímido Mas ele fez umas imitações em sala de aula Que me surpreendeu bastante Foi muito engraçado Quando eu estava fora da sala de aula Pensam que ele estudava? Que nada Ele estava sempre fazendo seus vídeos E isso até prejudicou um pouco as suas notas Com as outras disciplinas Mas ele, no geral, era um bom aluno Whindersson, a gente não se vê desde o tempo de escola Lembro do dia que você transformou a Feira de Ciências Num show de humor Desde esse dia eu vi que você seria um grande artista Muito sucesso pra você Aê, professora Carmélia Prato Um beijo Tia Carmélia, um beijo pra você Obrigado pela homenagem Obrigado por ter se lembrado de mim E é verdade mesmo Eu não sou um cara muito da... Muitas vezes o professor acaba descobrindo as aptidões artísticas O aluno, né? Eu costumo dizer pros meus amigos Ou pra quem tá começando Que ou o professor Ou ele incentiva ou ele corta Ou um ou outro Ou ele incentiva ou corta Porque o aluno, por exemplo O cara, quando ele é artista Quando ele é criativo Ele tenta fazer uma gambiarra ali Se ele não sabe a resposta Ele fala Não sei essa, professora E tenta fazer uma graça ali Dependendo do professor Ele vai te mandar ou pra diretoria Ou ele vai falar assim Esse menino é engraçadinho Vou mandar na aula de artes Ele fazer uns negocinhos ali Então depende muito E ela contribuiu demais aí Porque ela percebeu isso e me ajudou, né? Obrigado Eu aprendi uma redação No meu tempo de escola Que era sobre Deus É mole, meu? Escrever sobre Deus Eu achei que tava fazendo Sendo criativo Que nem o Whindersson Escrevi Deus Ó Deus Adeus Tomei um zero O tamanho de Deus Então vamos lá Família Jatobá Por quê? Nós somos em quatro irmãos Delvan Eu, o mais bonito O Whindersson E Agda Durante muito tempo Eu dormi com o Delvan O Whindersson No mesmo quarto A Agda no quarto separado E um dia de madrugada Eu acordei todo suado Pegava no meu braço Apertava, não sentia Levantava o braço O braço caía Levantava e não sentia Pensei Meu braço tá morto Comecei a pegar no peito Fui chegando no braço Vi que meu braço Tava por baixo de mim Tava dormindo Eu não tava sentindo E o de cima Era de outra pessoa Eu imaginei que fosse meu pai Pudesse ser meu pai Ah, brigou com minha mãe E veio dormir no quarto Levantei, liguei a luz Quando eu fui ver O Whindersson tava deitado comigo Fui mexer com ele Me levanta daí Abastalhado Daí ele levantou Atordoado Foi na cozinha Pegou uma vasilha De cobertura de chocolate Que meu irmão mais já tinha feito Foi lá pra sala Sentou no sofá Ligou a televisão Começou comer, comer, comer Deixou sem nada Voltou pra geladeira Botou A vasilha seca Com a colher lá dentro Voltou e foi dormir E no outro dia Não lembrava de nada Na infância Quando criança mesmo Ele sempre foi mais apegado Com a Agda Quando a gente era criança A gente era muito pobre Não tinha dinheiro Então a gente pegava Semente de jatobá E fingia que era boi Vaca, bezeu Fazia um curralzinho No chão de areia Passava o dia inteiro brincando Pegava os galhos de árvore Pra construir o curral E era muito divertido Quando ele começou a sair de casa Ele ia e voltava Ia e voltava Sempre nessa E eu sempre Ah, deixa eu ir contigo Ele, não, mãe Eu tô de volta Ia e voltava E foi de vez E eu sentia muita falta Porque era eu e ele Sempre ali Super carinhoso Chegava Puxava no meu pé E aí a alegria, né Imensa demais De ver ele de novo Pra falar do Whindersson Nunes Não tem como não dizer Que eu sou o maior fã dele Não é pai, não é mãe Não é os milhões de seguidores É esse cara aqui Porque se tiver que entrar Numa guerra pra defender ele Eu vou entrar Uma pessoa que foi desacreditada Até mesmo em casa Que a gente não acreditava Que ele pudesse chegar Onde chegou O potencial que ele tinha Ele mesmo fala E ele chegou Porque ele não desistiu Porque ele é um guerreiro E ele merece tudo Isso aí que tá acontecendo com ele É por isso que esse cara É amado pelo Brasil todo E no mundo Esse é o Harrison Que depois de tanto tempo Ainda foi ter que consertar O Fiofó Foi ele Foi ele E a Agda Que usava criatividade A galera não vai saber Naquele tempo Não tinha videogame Não tinha pão nenhuma Tinha que ter criatividade Lata de óleo Fazia caminhão Não é isso? Exatamente Então assim A gente desde sempre Era estimulado A fazer Ou então não ia ter Um brinquedo Ou então não ia ter Uma parada E ver meus irmãos Falando dessa forma aí É legal É bacana Porque tipo Por muito tempo A nossa família Foi muito Sabe Brigava muito E muito disso Era a condição Que a gente vivia Porque quando você Vive na condição ruim Quem é que fica feliz? Quando você acorda E não tem nada Direito pra fazer Mas essa é a realidade De 90% dos brasileiros Então é a maioria das pessoas Por isso que quando alguém Fala assim Ah você é um cara especial Ou você Você tem um dom Eu falo assim Mano eu acho que Deve ter vários Windows aí Que ele só não consegue Chegar lá Porque o Brasil Puxa a pessoa muito Pra trás Mas ver meus irmãos Falando com o maior carinho Do mundo É muito bom Hoje Porque graças a Deus De uns 3 anos pra cá A minha família Vem tendo um diálogo Sabe Que era coisa Que a gente não tinha Quando a gente não tinha Tempo pra pensar Em bem-estar mental Entendeu Tava todo mundo Atrás do dinheiro Todo mundo Atrás da Pagar uma conta Pagar um negócio Toda vez que alguém Conseguia alguma coisa Na minha casa Alguém adoecia Tinha que vender tudo E fazer uma cirurgia Aí tava ficando bem de novo Alguém adoecia Aí vendia tudo de novo Era uma montanha russa Era sempre uma montanha russa E hoje assim Ver todo mundo falando Tranquilamente Respirando Dando até uma pausa Enquanto falo Pra mim é Sensacional Aqui no arquivo Pessoal Hoje Apresentando a história Desse guerreiro Que é O Whindersson Nunes Agora Em um dia de alegria O dia que Bom Jesus Se livrou desse cara Ele foi pra Teresina Vamos lá Olha lá Faustão Quando Bom Jesus Ficou pequeno Para os sonhos do Whindersson Ele veio pra Teresina Fazer Uns vídeos Com meu filho Bob Aí eu pedi pra minha mãe Pra que ele pudesse Morar aqui em casa Uns dias E acabou ele ficando Oito meses Como a gente era pobre Aí ele saiu Pra procurar Alguma coisa pra ele comer A gente foi muito escorraçado De muito restaurante Aqui na região E tudo Chamavam a gente De vagabundo Porque a gente fazia vídeo Não era a mesma coisa comum Na época Mas até nessas horas A gente dava um jeito Fazia uma graça E a gente Sempre arrumava comida Agora vocês precisam ver A cena maravilhosa O Underpuff E foi aqui na região Do Itaperu Que a gente gravou Os primeiros vídeos Naquela casa Que a gente morava É muito humilde Muito pequena Mais acolhedora E até a gente achou Eu sempre acreditei No seu sucesso Ei, dona Judite Bob Que loucura Ele tem 10 anos de carreira É um filme que passa Na cabeça dele Gente Com certeza Pretenção Porque quando você começa Ali Que você já tem Tá chegando No seu primeiro milhãozinho Que hoje em dia Todo mundo tem um milhão De seguidor Quando você tá chegando Naquele primeiro milhão Ali você já sabe Que tem um fio Pra ir Nessa época E não tinha nada Pelo que ele falou Tinha muita gente Nessa casa Nessa gente Tinha muita gente Aí tem o Bob E a mãe dele Mas nessa casa Tinha umas 12 pessoas E aí Entrava eu no meio E eu tinha Cara Eu às vezes Não queria comer A carne Às vezes Porque eu achava Que era uma pegadinha E a galera Tava falando assim A galera vai dizer assim Pra depois aparecer alguém Dizendo Quem comeu a carne Tá ligado E aí Esse é o cara Que chegou por último Não vou comer a carne Não Então por várias Várias vezes Assim Tipo Até a refeição mesmo A gente fez na Segurando na onda mesmo Pra poder Tipo Ter um pouquinho Mais tarde mesmo Realmente Esse tempo aí Foi um tempo Dos que Acho que Quem mais Tem que ser Lembrado na gratidão É quem divide O que não tem Porque é muito fácil Você dar o que sobra Geralmente tem isso Quando a pessoa Que não tem Acaba dividindo Mas pelo que falou O Bob E falou também A dona Judite Não bastasse A falta de condição Praticamente zero Tinha também O fato Que vocês foram Humilhados Ninguém acreditava Em vocês Aí você fica Em dúvida Será que eu estou No caminho certo? Até nós mesmo Até nós mesmo A gente fala assim Que outras pessoas Pensaram que a gente Não ia conseguir Mas às vezes Até nós mesmo A gente se distanciou Eu e o Bob Se distanciamos o tempo Os outros amigos A gente se distanciou A gente voltou Depois de muito tempo Se 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 lembrando realmente Do que era Que a gente viveu E que a gente Tinha que viver Até o resto da vida Porque Quando você está No momento Que nem eu estou falando De dividir Na hora que não tem É a hora de quando ter Todo mundo saber Dividir também Nessa época Era uma época Que a gente Poxa Juntava de cinco amigos Para tomar um refrigerante De um litro Juntava mesmo A galera E falava Galera Vamos tomar um pouquinho De refrigerante E era um pouquinho mesmo Um copinho para cada E a gente Era o uísque Para nós Que a gente rodava E passava Um tempinho Histórias E o Whindersson Nunes No arquivo pessoal Aqui com a galera Na Band Galera Mas na vida Sempre tem O momento do sonho E o momento da virada E as vezes Não acontece essa virada Será o que aconteceu Com ele agora? Quando eu contratei O Whindersson Muito novo Tímido Mas os vídeos dele Já faziam sucesso No Nordeste Interessante que o Whindersson Sempre soube o que queria Ele queria inicialmente Encher teatos Conseguiu encher teatos Depois ele deu um salto Para ginásio Que para a gente Foi um susto E conseguiu encher ginásios E o time agora Queria encher estádio E conseguiu Pós pandemia Num show em Manaus Vender mais de 40 mil ingressos Ele sempre Soube o que queria E sempre Soube respeitar Cada fase Príncipe Assim que a gente Se chama Então A gente sempre sonhou Com esse momento De estar aí Do lado desse gigante Que é o Faustão Contando um pouco Da tua história Que você continue sempre Nos ensinando A ser E não a ter O ter é consequência E você é É o garoto De bom Jesus É o garoto Do Brasil É o garoto Do mundo É o garoto Do estádio De futebol É a definição Do Alexandre Monteiro É mostrando A admiração Legal isso Demais Eu sou muito feliz Por isso A minha equipe As pessoas Que trabalham comigo São pessoas Que a gente trata Como Ele falou A gente se chama De príncipe Vida Amor Da minha vida A gente fala Tipo Realmente A relação Muito íntima Porque eles tiveram Que me conquistar Mesmo Para poder conseguir Que eu trabalhasse Com eles O Alex Passou Acho que Junto com o João Mendes E os primeiros Pessoas que me contrataram Um ano Atrás de mim Um ano Indo nos meus shows Sem ser meus empresários E falando A final de cada show Você já estava fazendo sucesso Então Já sabe Como ele falou Já sabia muito bem O que eu queria Então por isso Que eu ficava Quem é esses caras Que quer falar Para eu fazer show No teatro Quer pegar o bonde agora Se eu já estou fazendo O que é que esses caras Querem Mas eu vi Uma boa intenção E realmente Hoje Na maior parte Da minha carreira Realmente É devido a esses rapazes Que dedicam muito Do tempo A me botar aqui Para falar com você Outro detalhe importante É essa questão De gratidão Os detalhes E principalmente Na atitude Você vê que Tem algumas Características Do Whindersson Que não são normais Você é muito autêntico E isso aí Faz de você O cara diferente Amém E por isso Que você Com 10 anos De carreira Vai ensinar O que é pontualidade O que é profissionalismo Para dois doidos E que eu sou culpado Desses dois doidos Chega para gravar Nós estamos Tudo numa boa lá Chega eu Cinco e meia da manhã Chegando O Tom também chegou Começamos a se arrumar Às seis horas Estava todo mundo No set para gravar Cadê o Whindersson? O Tom disse Está faltando quem O mestre O pai da comédia Falando um negócio desse Aí deu seis Deu sete Deu oito Deu nove Dez horas Todo mundo pronto E nada doente O Tom já andando Para um lado E para o outro Soprando Sei quantos anos De carreira Se nunca me acontecer Eu digo Vixe maria O negócio agora Coisou Cheguei para a produção E agora O pessoal disse Rapaz Ligamos para todos Os telefones Nada O homem está Interfonando direto Ninguém atende Eu digo Rapaz Vamos lá no apartamento Acontecer alguma coisa E tome bancada E tome batida Nesta porta E na área deste homem Abri Pei, pei, pei Fomos para o lado da janela Rogamos pedra Pei, 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 pei Era nós batendo Tudo quanto era canto De repente Chega o Whindersson Com dois fones no ouvido Tira só um aqui O que é que vocês estão fazendo aqui? Eu digo O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que tu está fazendo Aqui, rapaz Era para estar gravando Mas hoje é sábado Eu digo Não interessa É dia de gravação Tu não viu a cor de gravação Eu disse Acabei perdendo Quando nós chegamos Era meio dia e meia E aí, Faustão Com sete horas de atraso Aparece a figura Tímido Sem saber o que dizer Se agarrando em mim Pedindo desculpas Não é? Porque realmente A gente ficou Além do atraso Do aborrecimento Que ele causou Não só a mim A mim de menos Mas a todo o staff Direção Tudo Cinema é É dinheiro ali Time is money É time is money E cadê o artista? E aí a gravação Voltou a ocorrer Como sempre ocorria Com muita alegria Com muito improviso Muita festa E esse cara maravilhoso Que a gente conhece Esse fenômeno Chamado Whindersson Nunes Que depois disso Nunca mais atrasou Isso é muito importante Tom Cavalcante Tiro limpa Sucesso extraordinário Deles no cinema Mas a vida Mas a vida é isso mesmo Faz tudo direitinho Tudo direitinho Uma única vez Que eu atrasei Os caras Me homenagem No Faustão Olha aí E fala que eu sou atrasado Não, foi atrasado Esse dia só Só uma vez Foi só essa vez Nunca mais Nem falaram o nome da mulher Quem foi a culpada Não, depois dessa Eu nem Nunca mais atrasei Eu cheguei aqui Três e meia hoje Eu tava lá na porta Eu sei disso Tá vendo? Meu Quem é amigo dele Ou foi vizinho dele Jamais esquece Olha quem foi vizinho Do Whindersson Quem foi? Oi Fausto Tudo bem? Bom, quero dizer pra você Que eu tô muito feliz Com a sua estreia Dizer que eu sou sua fã Dizer que eu te amo Que você é um cara Que tá guardado no meu coração Obrigada por tudo Que você representa Não só pra mim Mas pra todos os artistas É pra mim é uma homenagem E pra todo o brasileiro E esse cara que tá De seu lado, Faustão É um cara que a gente Admira muito Que eu sou apaixonado por ele Eu lembro demais Da experiência que a gente Teve lá na África Fomos pra fazer um show Em um documentário E tivemos uma lição de vida Quantas noites A gente não passou lá chorando Vendo a realidade De uma galera E a gente ficou se questionando Sobre a vida Tá num lugar Onde as pessoas Não reclamavam de nada E a gente tendo tudo Muitas vezes reclamando De coisas que nem tinha necessidade Eu costumo dizer pro Cacá Que você é uma pessoa Que se eu pudesse Eu colocaria você No meu colo Todos os dias Porque eu tenho você Como um irmão Um filho E às vezes Eu gostaria mais De ter oportunidade De ter você no meu colo Eu sei que nós já passamos Muitas coisas juntos Eu sei que você tem Um amor muito grande Pela minha vida Assim como eu acabei De declarar pela sua E uma das coisas Assim que eu Fiquei me sentindo Muito honrada Por ser a sua amiga E me senti um pouco mãe Foi no momento Que você perdeu O seu neném Que foi um momento De dor E que você Mandou uma mensagem E disse Vem aqui conversar comigo Vem aqui dar um abraço Na gente Eu preciso desse abraço De vocês E foi muito bom Olhar nos seus olhos E ver o quanto Você é forte Mesmo com tantas coisas Que você carrega De dor nessa bagagem Uma história De vida linda Um menino Que veio do interior Que lutou muito Para chegar onde chegou Um menino Do coração gigante Que ama ajudar todos E um menino Que não só Com toda essa bagagem Faz o mundo inteiro sorrir A gente ama muito Um beijo Meu irmão Parabéns pelo cara fantaseca Cacá Diniz A Simone Da dupla Simone e Simária Essas duas Tem muito a ver A realidade delas Com o que você passou Vocês se entendem bem Nessa questão também Com certeza Acho que uma das coisas Que fez assim Eu e Simária Simone e Simária Serem próximos Assim É a nossa história de vida Que é um pouco parecida Elas tiveram a história De Todos do Piauí Poxa Eu acho que elas Se eu não me engano De onde? Na Bahia É Baiana São Baianos Baiana É porque elas vivem Em um monte de lugar Já moraram no Goiás Aí tem um pouco De sotaque de Goiás Moraram no Ceará Tem um pouco de sotaque Elas são rodadas No Brasil também Estilo eu Assim De conhecer as pessoas E aí Passaram os perrengues Exatamente E aí isso deu pra gente Tipo quando a gente Encontrava num programa E elas já tinham Esse Sabe quando você Você vê o menino Vindo e tentando E você já percorreu Esse caminho Que é tão cansativo De tentar chegar Nos lugares Elas me davam Minha maior moral Onde eu ia Conversavam comigo Ia no camarim Pra conversar comigo Se sentar comigo E conversar comigo Que são coisas que Hoje em dia é difícil Tempo é a coisa Mais importante Pra qualquer pessoa E as pessoas Nem tem paciência Você dá seu tempo Por isso que eu amo Muito o Tiro Lipo Porque Houve um momento Na minha vida Que eu não sabia Contar a piada Eu sabia Fazer minhas graças Fazer minhas edições Tiro Lipo é de um coração É de um estudo Exatamente E eu ligava pro Tiro Lipo E falava Poxa Tiro Eu fui em tal lugar E eu me senti Sem graça Que é a pior coisa Que tem pro comediante Tipo se sentir sem graça Eu me senti sem graça Porque eu não sabia Fazer o pessoal Me ensina Tiro Lipo passava de 3, 4 horas No celular comigo Falando É porque você não tinha Experiência nenhuma Exatamente Você foi com a cara E a coragem E ele poderia Não fazer isso Se ele quisesse Ele poderia Negar isso E é importante Você falar isso Pra mostrar que Nessa profissão O cara pode ser concorrente Ele não é inimigo Ele não é adversário Muito ao contrário O Tiro Lipo Ele entendeu O seu problema E foi te ajudar Ele é muito raro Nesse meio Me ajudou muito De verdade Por que o Cacá Diniz Que é um cara Culto Preparado Ele falou Que vocês ficaram Muito impressionados Com o que vocês viram Na África Vocês não estão Acostumados Com a desgraça A pobreza No Brasil Lá é diferente O que te impressionou Tanto? Não é que é diferente Mas é que você Você vê falar Sempre Sim Disso Entendeu? Da fome na África Fome na África Você vê falar Sempre E aí Chega um momento Que parece que Pra todo mundo Se torna normal Ah, aqui está tudo bem Mas lá na África Está tudo tão ruim Está tudo tão ruim E quando você vai E chega No continente africano O primeiro país Que eu fui Que eu visitei Foi Moçambique E aí eu já fui Já cheguei visitando Numa época Em que tinha passado Um ciclone Sabe? Você vê que tipo A galera já está desfavorecida Há um tempo Já tem muita corrupção Já não tem estrutura Já não tem estrutura Então passou um ciclone E deixou 90 mil Pessoas Sem casa Nesse lugar Então Quando você chega E você já vê aquele cenário Assim Apocalíptico Aí você fala assim Como que eu vou fazer um show Nessa cidade E vou levar o dinheiro Dessa galera Não tem como Fazer a pessoa rir ainda Exatamente E foi o que a gente fez A gente fez o show E não levou o dinheiro A gente falou Não, esse dinheiro Não tem pra que ele sair daqui A gente direcionou já Pra as instituições Que a gente visitou Dessa vez lá Já pra não Já pra se compadecer Da parada que a gente viu E que era real Então quando a gente chegou A gente ficou tipo Muito impactado Com tudo aquilo Que a gente já ouvia Só que agora A gente estava vendo A realidade nua e crua A realidade nua e crua Mesmo assim Isso é atitude Isso é consciência Do profissional E aquilo que ele falou Quem mais sente É que tem esse tipo De atitude E é muito raro Também no nosso meio Uma atitude De um cara Com 10 anos de carreira Ter atitude como eu Mas agora Você já viu muita coisa Hoje aqui Nesse arquivo pessoal Prepare-se Porque Como a gente mexe Com os Problemas da vida E não tem como Fugir disso A Leonor Correia E a Rose Favaro Foram buscar Esse depoimento Que eu acho que vai Direto na sua alma Faustão Eu como a mãe dele Não acreditava muito Nesse negócio de internet A gente ficava Até altas madrugadas No computador Fazendo vídeo Essas coisas E eu brigava muito com ele Porque ele estava Gastando energia Ele dizia Pai eu ainda vou ganhar Dinheiro com isso Eu vou ser famoso E eu dizia Que nada rapaz Tu está gastando energia Eu desligava o computador E ia dormir Levantava de madrugada De novo Tornava ligar Tampava as restas Da porta Para ninguém ver a luz E continuava Fazendo vídeo dele Postando Mas filho Valeu pela teimosia Que você sempre acreditou No seu sonho A gente fazia Sempre o possível E o impossível Porque a gente Não tinha condições Quando você foi para a Terezinha Dizendo que voltava E não voltou Ficou lá na casa do Bob A gente deve esse favor Para ele até hoje Agradeço muito E quero te dizer Que seu velho Está sempre aqui Para o que devem é Viu? Conte comigo Papai te ama Desculpa Ei, o Debrando O que na verdade Você está Vai entender ao longo da vida A preocupação que ele tinha E a situação que ele enfrentava Com certeza Assim O Harrison tocou nisso Você não era acreditado Nem na sua casa Nem dedicado Com exceção dos irmãos Nem dedicado Isso que ele está falando É a maior verdade Ele abria a porta do quarto Eu estava no computador Ele falava isso E se aquilo de liga Era ele entrar dentro do quarto Ligava de novo Pegava um pano E tampava a porta Para ele não ver a luz Antigamente Esses computadores Que você ligava Parecia o Tony Stark Você Estava tudo azul Dentro do Sabe? Todo mundo via E aí eu cobria o computador Eu cobria a porta Para ninguém ver Para continuar trabalhando E eu fico assim Emocionado com o meu pai falando Porque é como eu falei Tipo Eu vejo muita gente Visitando a sua família E conversando E tudo mais E eu falo assim Poxa Eu vim dizer Tipo Eu te amo Para o meu pai Depois de muito grande A gente não tinha uma convivência Que a gente falava assim Eu te amo pai Não existia isso E eu tinha vontade Se você perguntar para ele Perguntar para minha mãe Ela vai dizer O índice Eu fui mais carinhoso Porque ele chegava Porque ele chegava Deitava Eu tinha vontade De falar Pai Antes dele sair Eu te amo Mas eu não tinha Essa abertura E depois que a nossa família Começou a ficar mais Conversar mais Ter mais diálogo Eu ouvi do meu pai Tipo a primeira vez Que eu nem ouvi Eu li Falei assim Fica tranquilo Papai te amo Falei Caralho E eu me senti Tipo de verdade Assim Como se eu tivesse Sucesso Não fosse nada Nem dinheiro Não fosse nada Eu tivesse chegado lá Porque eu peguei Uma coisa que eu desejava Muito Era um sonho Entendeu E Pai Eu também amo você Muito Você sabe Que a gente já passou Muita coisa Uma das coisas Que a gente passa Para estar aqui Para chegar até aqui É Perder Momentos Porque hoje Trabalhei muito Dez anos Para chegar até aqui Então foi muito tempo Foi muito aniversário Que eu não fui Dele Foi muita Muito natal Muita comemoração Muita momento especial Que eu deveria estar junto E a gente Às vezes Para chegar a algum lugar Tem que sacrificar Algumas coisas E perder algumas coisas Perdi muitos momentos Mas Já que eu cheguei Até aqui Tão novo Então Vou ter tempo Para descansar Vou ter tempo Para Mediar Olha que história Desse garoto De bom Jesus Do Piauí Que contra tudo E contra todos Conseguiu realizar O seu sonho Mas imagine Um cara Ainda com tudo isso Quando ele teve O momento De maior felicidade Para ser pai Olha o que acontece Justamente com o cara Que passou Tudo que ele passou Que você já viu aqui Trabalha com a alegria Dos outros Ele leva humor Leva alegria Olha aquele perrengue Que eles passaram Oi Faustão Eu conheci o Inerson Pela internet Eu sempre fui fã dele E eu postei um stories Que eu estava vendo O show dele Pela sexta vez E aí ele me respondeu Foi tudo muito intenso Entre a gente Ele me respondeu Logo eu já estava Em São Paulo Para conhecer ele E a partir do momento Que a gente se conheceu A gente não conseguiu Mais ficar distante Um do outro A gente se via sempre Logo a gente começou A namorar Logo a gente foi morar junto E logo eu já fiquei grávida Então a nossa história Foi muito intensa E eu me lembro Que eu conheci o Inerson Numa fase Que ele não estava muito bem E ele me dizia Que quando a gente Estava junto Todos os problemas dele Sumiam E isso tudo Isso tudo fez ficar Cada vez mais intensa A nossa relação Um dos momentos Mais especiais Que a gente já passou juntos Com certeza foi Quando eu contei pra ele Que eu estava grávida Eu descobri no México Mas eu não contei pra ele lá Eu contei pra ele no Brasil Porque eu tinha planejado Tudo Em contar No Brasil Com caixinha Com ursinho Com o teste E foi isso que eu fiz A gente chegou no Brasil Ele foi pra academia Eu fui correndo No shopping Comprar a caixinha O sapatinho Aí quando ele chegou Da academia Eu peguei ele pela mão E disse que eu tinha Uma surpresa de aniversário Atrasado pra ele E ele achou Que era um videogame E aí quando ele entrou No quarto Ele viu o teste E ele chorou muito Eu me emocionei muito também E eu me lembro Que logo após Eu contar pra ele A gente foi tomar um banho juntos E a gente tomou o banho Todo chorando Assim A gente chorava muito Com a mão na minha barriga Porque foi um grande sonho realizado O Anderson Você e o João São a melhor parte Da minha história Eu só tenho gratidão A você Por tudo que você fez Por mim E por você ter realizado O maior sonho Da minha vida Que é o João O João é o meu maior sonho Realizado E você sabe disso O João De onde ele estiver Ele tem muito orgulho De você Ele tem muito orgulho Da sua história Ele tem muito orgulho Do pai que ele tem E eu tenho certeza Que todo esse amor Que você recebe do Brasil Não é em vão Você é merecedor Disso tudo E de todo esse amor Eu amo você Que lindo Que depoimento Você não fosse um cara Diferenciado Do caráter Na atitude Jamais uma ex-namorada Com toda essa tragédia Falaria o que a Maria Lina falou Nossa Estou sem palavras Assim Porque eu não esperava Até nós todos Ficamos sem palavras Obrigado Maria Eu Esse Esse Momento da nossa vida Foi uma coisa muito De lá pra cá Eu costumo dizer Para os meus amigos Que tem um índice Antes do filho E um índice Depois do filho Antes Quando ela foi me dar a notícia Eu Eu pensei Tomara que seja um videogame Tomara que seja um videogame Mas eu não sabia o que era Eu não estava pensando em filho Nossa Que vontade de ter um videogame Não tenho Mais ou menos Então é um videogame Mas eu cheguei Abri a porta do quarto E era uma caixinha pequena Falei Pô Só se for um minigame Né Que é pequenininho Aí quando eu abri Parabéns papai Eu negocinho Fiquei em êxtase Assim Já comecei a Ela falava que eu Que quando eu estou feliz Canto muito Né Eu fui tomar band Diz que eu cantei Um dia inteiro Cantando E aí A gente passou Por essa barra juntos Né E eu Eu digo pra Maria Enfim Todos os dias Que eu acho que ela é a mais linda do mundo Que eu amo ela ainda Como ela me ama E eu não sei nem o que dizer Aqui pra falar a verdade Cara Porque você Olha Não tá esperando Né A pessoa Tô acostumado a fazer Esse quadro Que nós já tivemos de ex De novo Falando aqui qualquer coisa Demais Agora Um depoimento com essa densidade Com essa contundência Com essa sinceridade E se alguém Se alguém pudesse ver Se alguém pudesse ver Eu e a Maria Junto Ia ver que realmente É uma coisa Que a gente tem De carinho mesmo Um pelo outro Um amor E uma vontade De ver o outro vencer Sabe Que isso é uma coisa Que é Pra mim Eu acho Uma das coisas especiais Né Num relacionamento A você Torcer pela outra pessoa Na forma de que Ela consiga chegar lá Porque Quando você não consegue chegar lá Você fica triste Você fica frustrado E as vezes O outro vem contar Uma coisa boa E você não Você não compartilha Da mesma felicidade Porque você não está legal Com o que você está produzindo E tudo mais E ela sempre foi uma pessoa Muito por mim Sempre foi uma pessoa Que teve muita admiração por mim E eu também tenho muito por ela Tanto que A gente conversa as vezes Sobre As coisas que ela quer fazer Pra vida Empreendimento Pra vida dela Sabe Porque Eu quero ver ela como Uma mulher De sucesso Também Assim como ela me vê Como uma pessoa de sucesso É uma demonstração Até de inteligência Porque você está com uma companheira Quanto mais feliz Mais feliz vai ter Do teu lado também Com certeza Acho que a pessoa também Quando Não é feliz No lado profissional Começa a afetar Todas as outras áreas da vida Porque você fica Naquela onda Sem saber o que vai fazer E eu até Por ter sucesso As pessoas pensam Que eu não devo Passar por isso também Mas eu passo também Porque eu tenho Pequenas metas Eu tenho o meu sucesso Minha carreira feita Mas eu tenho Pequenas metas E é coisas que Quando eu não consigo atingir Eu me frustro Entendeu E fico mal Fico triste Por isso Tem que ter uma pessoa Uma mão amiga ali Para ser parceiro E para ajudar com você Impressionante Um cara com 20 Chegou há 30 anos 10 anos de carreira Uma história tão rica Em todos os sentidos Com tristezas Alegrias Desgraças Como tudo na vida Mas tão sincera E tão forte Quanto a do Winterson Eu imagino Eu imagino Que passa na cabeça Dessa senhora Vendo tudo isso Oi Faustão Tudo bem Tudo bem Eu vim aqui contar um pouquinho Da história do Winterson É meu filho Mas é uma pessoa Maravilhosa Era muito danada também Aprontava uns Quando ele vinha do colégio Ele passava na pista E pegava as pedras E jogava naquelas placas Plaquinha de estrada Que faz muito barulho E aí o pessoal acordava E perguntava Quem é Aí o meu tio lá Respondia É o Pestinha O neto do compadre Antônio Vieira Aquele galeguinho lá Ô menino donado Viu Faustão O problema das tatuais Eu nunca gostei Mas ele gosta de fazer E a última que ele fez Foi desse livro aqui Vivendo como um guerreiro Que é isso que meu filho é Um guerreiro Um conquistador Eu lendo aqui o livro Eu achei uma parte Bem interessante Eu vou ler pra vocês Se a vida fosse fácil Como a gente quer Se o futuro A gente pudesse prever Eu estaria agora Tomando um café Sentado com meus amigos Em frente à TV Eu olharia as aves Como eu nunca olhei Daria um abraço Apertado em meus avós Diria eu te amo A quem nunca pensei Talvez é O que o universo Espere de nós Eu quero ser curado E ajudar A curar também Eu quero ser melhor Do que eu nunca fui Fazer o que eu posso Pra me ajudar Ser justo e paciente Como era Jesus Eu quero dar mais valor Até o calor do sol Que eu esteja preparado Para quem me conduz Que eu seja todo dia Como um girassol De costas pro escuro E de frente pra luz De frente pra luz De frente pra luz Grande Valdenice Nunes Teu pai e tua mãe Pelo menos Tão melhor que vocês todos Vai ser irmãos Impressionante Minha mãe agora Repete o que você acabou de falar Porque ela vai adorar É verdade O pai e a mãe deles Estão muito O Ida Brando e a Valdenice Estão melhores que os filhos Tá novo ainda não? Novíssimo Sabe o que que é? Conversa Porque eu converso com eles E aí eu falo pra eles A minha mãe é toda hora Uma dor de cabeça Vocês tem uma mãe Que toda hora tem uma dor de cabeça Não acaba nunca Essa dor de cabeça? Eu falo Mãe como é que pode 50 anos doer na cabeça Não explode Não existe isso É porque tem alguma coisa Que não é na cabeça É emocional Ou é corporal Então a senhora precisa ir Num nutrólogo Vai conversar As vezes é uma coisa Mãe Eu falo pra ela As vezes é uma coisa Na flora intestinal Você tá com um problema No intestino Dói a cabeça É mesmo Ela começou a aprender Sobre isso E começou a se alimentar bem E ter hábitos saudáveis E sorrir enquanto fala Minha mãe era uma verra Abugenta Ah é? Ué doido Eu conversava com meus irmãos Olhava pro meu pai E falava Como é que meu pai Aguenta isso A gente falava Porque ela era assim Mas a minha mãe agora De um tempo pra que Ela virou um amor Sabe? De pessoa Que é uma coisa De você ter um bem-estar Pessoal seu Entendeu? Eu falava Mãe A senhora tem que entender Que a senhora tem que se gostar Acima de qualquer coisa Sabe? Se meu pai não gostar Tanto faz Deve ter coisa Que meu pai não gosta E não liga também Sabe? A senhora tem que se cuidar E aí agora Tipo se você vê Entra no Instagram Da minha mãe Você vê a legenda dela É eu me amo Eu sou linda É? Mas é verdade Não tem que ser assim Eu me amo Não importa Não importa a idade Não importa a situação social Você tá mexendo Justamente Num problema sério Das pessoas Claro que Com mais dinheiro Ou menos dinheiro Pode melhorar um pouquinho Mas se não tiver A própria pessoa Não adianta, né? Claro Porque a dor de cabeça Ah eu vou abrir uma empresa Como é que abrir uma empresa Doer na cabeça toda hora? É Vai doer mais a cabeça Vai doer três vezes a cabeça Aí explode o que não explodiu Aí eu falava pra ela Falava Mãe A senhora tem que gostar de você E cada dia se ajeitar Não esteticamente O que você olha e acha legal E o que você não olha E o que você olha e acha E o que você olha e não acha Você que decidiu essas coisas De um tempo pra cá Ela começou a virar uma pessoa Assim muito comunicativa Sabe? Começa a chegar a falar Ah eu quero conversar sobre O que que tu acha Sobre tal coisa Aí quer conversar sobre astrologia Sobre Aí eu Caralho Minha mãe tá cheia Cheia de assunto Não tá doendo a cabeça Agora nós vamos Encher a tua cabeça Mas de alegria João Guilherme Traz pra ele A surpresa E diz o que tá acontecendo Sua música com o João Gomes Teve mais de 20 milhões de acessos Em menos de dois meses Então a gente vai te entregar Um disco de ouro aqui Do Faustão na banca Olha aí Disco de ouro Nossa Eu sempre quis isso Bora aí Sonho Sonho 20 milhões de acessos Em menos de dois meses Parceria Eu sempre quis ganhar isso Tá tudo acontecendo hoje Tá vendo? Tinha que acontecer Ele e o João Gomes Olha lá Solta aí ele pra galera Tudo no mesmo dia Tudo no mesmo dia Tudo dando certo 9 e meio No arquivo pessoal Uma das histórias mais ricas De todos os tempos Em todos os sentidos Galera tá de pé Pra aplaudir o talento Que todo mundo conhece Obrigado A energia Que todo mundo conhece Agora Algumas atitudes Algumas colocações De cidadão De muita responsabilidade Pra um cara Que não tem 30 anos É o cara Da escola da vida Tem gente Que vem pra vida Pra ficar vendo A vida passar Esse não Esse entrou Dentro de campo Toma porrada Cartão vermelho Cartão amarelo Tá no jogo da vida E é por isso Que você pode gostar Ou não gostar Do artista Mas o que tem que respeitar É uma história Como essa História De um brasileiro Guerreiro No adjetivo No substantivo E tudo o que você puder Pensar Se aplica A O Whindersson Nunes Obrigado 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 Saúde Amém E não perca essa sua afetuosidade Obrigado Porque o homem brasileiro Muitas vezes demora Pra cair E você não Você é muito autêntico Você demonstra tudo isso Obrigado Isso é muito raro Eu não sei receber elogio Não Não Mas é que eu tô Vai com elogio Dá pra ver que eu não sei Não sei muito Receber elogio Não Mas Mas eu queria agradecer Também a oportunidade De vir aqui Dez anos Falar com você Porque você também é um cara Que Você tá presente na vida Do brasileiro Muito Cara Muito 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 Eu não tenho noção não Tipo O que eu vou falar daqui Né O que eu vou falar E que um dia Eu vou poder dizer Que eu fui no Faustão E que eu tive um arquivo pessoal Aí tá vendo Aí garoto Arquivo pessoal O Whindersson Nunes galera 30 mil pessoas Em Manaus Mais de 100 milhões De seguidores da internet Obrigado Tchau 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 Tchau